Vamos cantar junto! Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é o melhor Deixa eu ouvir você linda, canta aí Deus sabe o que é o melhor pra mim Só Deus sabe o que é o melhor pra nós Vamos cantar com alegria! Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Deus sabe o que é o melhor pra mim O caminho de Deus é perfeito Eu sei pra onde Deus quer me levar Mas com o coragem e o vento me carrega Eu vou pra onde Deus quiser Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Eu não quero mais sofrer É melhor obedecer Então vamos levantar a mão E declarar essa verdade Deus sabe o que é o melhor pra mim Ele tem o melhor pra você, querida Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é o melhor pra mim O caminho de Deus é perfeito Eu sei pra onde Deus quer me levar Mas com o coragem e o vento me carrega Eu vou pra onde Deus quiser Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus Por quê? Eu não quero mais sofrer É melhor obedecer Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Deus sabe o que é o melhor pra mim Sua vontade é boa e agradável Mulheres de dança, vamos cantar bem forte Deus sabe o que é o melhor pra mim É isso que você crê Então diga Sua vontade é boa Levante as suas mãos o mais alto que você pode Agradeço a Ele Ele tem cuidado de você Ele tem o melhor Você é a menina dos olhos de Deus Sua vontade é boa Sua vontade é boa Perfeita é verdade Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Só Deus sabe o que é o melhor pra mim Pra nós Melhor Melhor Levante as suas mãos o mais alto que você pode Agradeço a Ele